Feola, Aimoré, Zagalo, Parreira e Felipão são os senhores do Brasil nas Copas do Mundo. Esses cinco técnicos levaram a seleção brasileira aos cinco títulos mundiais da FIFA. A construção do Penta de 2022 começou bem antes, após os fracassos nas Copas de 30, 34, 38, 50 e 54. Finalmente veio a conquista do primeiro título na Suécia. A campanha vitoriosa de 58 com Pelé, Garrincha, Didi, Zagalo e Gilmar em campo foi liderada por Vicente Feola no banco de reservas. Aimoré Moreira garantiu bicampeonato no Chile em 62, quando Garrincha brilhou. Zagalo, bicampeão do mundo como jogador, em 58 e 62, assumiu a seleção para levá-la ao Tri no México em 70 e tinha Parreira na comissão técnica. 24 anos depois, Parreira foi o treinador que levou o Brasil ao Tetra em 94 nos Estados Unidos e que tinha como fiel escudeiro Mário Jorge Lobo Zagalo. Em 2002, Felipão comandou o Penta Campeonato na Copa Coreia-Japão. Era a família Felipão. Tite será o senhor do Hexa? Quem aposta? Faltam 68 dias para a Copa do Mundo do Catar.